Música Atualmente não existem muitos jogos de corridas baseados numa perspectiva aérea, onde a perícia de manter os carros na pista é mais desafiante do que lutar contra os adversários para vencer as provas. Mas nos velhos tempos do Spectrum e Amiga, grandes estúdios capitalizavam as atenções, onde Micro Machines era uma referência. Mas havia Overdrive e Outerun Racing da Teens of a Teen, Supercars, Super Sprint e talvez o meu favorito, o Nitro, da Psygnosis, para referir apenas a alguns. Há, e havia também o Iron Man Super Off-Road, como exemplos de desafio e diversão, num formato de condução com uma jogabilidade extinta nos jogos de corridas convencionais. E é exatamente essa nostalgia que a Apple Mizing quis capturar em Ultimate Racing 2D, um jogo de corridas que parece ter sido feito no Google Maps, devolvendo as jogabilidades estupidamente desafiantes de outrora. O jogo já havia sido lançado no PC e Xbox One, mas acaba de chegar à Switch, como um dos primeiros indie da consola da Nintendo de 2020. Com um grafismo muito simples, mas funcional, o que conta mesmo é jogabilidade rápida e fluida da condução dos pequenos carrinhos. Na verdade, esta versão é uma reunião de estilos que o estúdio tem vindo a desenvolver desde que lançou o primeiro Formula Racing 2D, ainda nos smartphones. O novo jogo tem diferentes classes de carros, para uma jogabilidade ligeiramente diferente, entre karts, muscles, NASCAR, protótipos e, por que não, limousines assim como motos, num total de 35 classes que vão ser desbloqueadas à medida que avançam na carreira. Umas classes são mais rápidas que outras, sendo afetadas também pela facilidade de condução. Por exemplo, o Formula 1 é muito rápido, enquanto que os muscle cars têm tendência para fazer drift nas curvas. Ainda na questão dos números, é interessante referir que o estúdio oferece quase 50 pistas diferentes para competir, em provas até 20 veículos em simultâneo. Na versão PC e Xbox One podem jogar até 20 jogadores online, mas na Switch podem juntar até 8 amigos para o caos. Relativamente a conteúdos, há um campeonato, assim como a mod de carreira, em que necessitam um milhar de dinheiro, com os pontos conquistados, para comprar veículos mais rápidos e com uma melhor jogabilidade, além de se agarrarem melhor ao alcatrão. E por falar nisso, as provas podem ser afetadas por diferentes condições meteorológicas, obrigando a fazer parágios nas boxes para trocar os pneus, e dessa forma melhorar a aderência. Até porque esta é a essência para manter o carro na estrada, sendo como o principal desafio deste género de corridas. Com um botão de acelerar, e as direções executadas como se controlassem o carrinho que lhe é comandado, pisar a relva a areia significa perder muito tempo e ser rapidamente ultrapassados, porque os adversários não dão tréguas. E é essa adaptação que é necessário de fazer à sensibilidade dos controlos, ter a noção de quando deixar de acelerar ou travar-te nas curvas, até às estratégias de usar os adversários nas curvas para travar, ou o seu cão de inspiração para conseguir acelerar um pouco mais. As primeiras corridas são terríveis, de pura frustração, perguntando-nos como é que era possível divertir-nos neste género. Mas depois de obter alguma sensibilidade, a frustração dá lugar à adrenalina, e claro, à diversão de ultrapassar o adversário na última curva e vencer a prova. O jogo permite ainda personalizar as provas, com opções de até 250 voltas e até qualificadores para elevarem o desafio com amigos. Usar turbos e ser afetado pelas diferentes condições de tempo são elementos também disponíveis nas regras. No que diz respeito ao modo de carreira, é necessário fazer grind de dinheiro para ter o suficiente para comprar melhores veículos e desta forma ter alguma hipótese de vencer as provas. E quanto mais se avança na carreira, mais carros ficam, logo, mais grind é necessário. E cada classe tem os seus próprios carros, por isso sempre que passam um nível terão de juntar mais dinheiro. Apesar da quantidade de traçados e estes representarem um país, os cenários são bastante semelhantes, além de serem estáticos e aborrecidos. Não é que tenhamos tempo para estar a contemplar os elementos, mas com o tempo revelam-se repetitivos e cansativos. Além disso, tirando as cores, os carros são todos iguais na pista e muitas vezes perdemos o tracking do nosso carro durante a confusão, o que pode custar a classificação na mesma. De um modo geral, o Ultimate Racing 2D é uma experiência reta ao que gostaria de ver outras produções de forma ainda mais ambiciosa. Este jogo tem bastante conteúdo e é ideal para jogar em curtas sessões, visto que cada pista demora 2 ou 3 minutos no máximo a completar. A sua dificuldade inicial pode afastar os menos pacientes, mas o desafio é viciante para quem gosta do género. A sua dificuldade inicial pode afastar os menos pacientes, mas o desafio é viciante para quem gosta do género. A sua dificuldade inicial pode afastar os menos pacientes, mas o desafio é viciante para quem gosta do género.